Aplausos Cumprimento o diretor, meu amigo Marcelo Sabino Fires, os representantes da Escola Estadual, os servidores, a vice-diretora Rosaria, representantes professores, a Rosana, os paranifos, o prefeito, tu, o vice-prefeito. Cumprimento com muito entusiasmo os formandos aqui nesta noite, seus pais, mães, os convidados e demais presentes e dizer que para nós é um orgulho muito grande saber que mais uma turma da nossa querida Escola Estadual, professora Dinalva Maria de Souza, venha aqui hoje se formar, concluir o seu ensino médio. É o ponto de partida da juventude, da adolescência e juventude para a idade adulta, para o enfrentamento da vida real, para o enfrentamento daquilo que nos espera. E dizer a vocês que desejo que cada um de vocês encontre o seu caminho, cada um de vocês realize com muito entusiasmo, com muita fico os seus sonhos, que aquilo que cada um de vocês tem em suas mentes se transforme numa realidade profícua, que seja vocês orgulho para os seus pais e exemplo para os seus futuros filhos. Eu vi aqui hoje a Giovanna e a Eduarda pronunciarem aqui as palavras emocionantes, belas, sinceras, retratando aquilo que elas sentem, retratando aquilo que elas são, retratando aquilo que elas representam, inclusive, não só para a nossa escola diretor, mas o que representam para a nossa comunidade, tanto Giovanna quanto a Eduarda. São crianças, bebês nascidos aqui diante de nós e que hoje, muito orgulhosamente, vemos elas aqui pronunciarem palavras tão belas e que retratam também a qualidade do ensino que elas recebem, começando lá no berço familiar e dando continuidade na nossa escola. A competência, a firmeza e a beleza das palavras e o português é empregado. A gente sente orgulho de saber que este é o nível dos nossos formandos, que a nossa escola está de parabéns, diretor, professores, de estarmos entregando para a nossa comunidade, para o mercado de trabalho, uma equipe, uma turma de formandos com competência. Dizer para vocês também que nós, prefeitos, vice-prefeitos, sentimos-nos orgulhosos de saber que estamos festejando este momento importante, comemorando a inauguração desta obra que o senhor fez, que o município de Pingo d'Agua entrega à população, é formar-nos este anexo escolar, que hoje é um anexo da nossa escola municipal, para servir, para receber os eventos de forma decente, para receber nossas famílias, sabendo que aqui podem adentrar e serem bem recebidos e usar com conforto as instalações que pertencem à nossa comunidade. Dizer a todos que na próxima semana estaremos entregando para todos vocês e para toda a nossa comunidade os nossos quiosques reformados, ampliados, reformulados de forma artística para receber as famílias de Pingo d'Agua, para a recriação, para o lazer, estaremos entregando para a juventude, para os nossos idosos, para as nossas crianças, para festejarem, comemorar o final de ano, relembrando os momentos bons que ali foram vividos. E dizer a vocês que orgulhar da nossa escola, orgulhar da nossa cidade, das nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos amigos, isso faz bem para a alma, faz bem para o coração. E eu desejo a vocês, formando felicidade, sucesso, e que o futuro que espera vocês estão, vocês estejam certos de que o amanhã estará presente de forma efetiva e que vocês conquistarão aquilo que vocês sonham, acreditando em vocês mesmos, acreditando no potencial. Obrigado a vocês, desejo a cada um de vocês um Feliz Natal, um abraço afetuoso em cada um, um 2018 cheio de realizações e que tenhamos muito sucesso naquilo que planejamos. Que os nossos planos, os nossos sonhos, se tornem a grande realidade que tornará a felicidade de todos nós, escola, prefeitura, comunidade, pais e amigos. Boa noite, muito obrigado. Aplausos